Vocês sabem, né, que a TV Gazeta é a nova casa da Superliga de Vôlei. Você foi lá hoje, Rodolfo? Teve evento hoje, né? A partir de dezembro, Rodolfo foi lá, nosso diretor aqui. Nós vamos transmitir na TV aberta, sempre aos finais de semana, sábado e domingo, os jogos da competição, tanto do masculino de vôlei quanto do feminino. E hoje aconteceu aqui em São Paulo o lançamento da Liga das Meninas, que contou com a presença de representantes das 12 equipes que estarão nesse grande torneio. Uma festa para comemorar o lançamento da Superliga Feminina de Vôlei. Técnicos e jogadoras de 12 equipes apontando o equilíbrio como a marca da edição 2018-2019. Isso é bom para a competição, mas como você disse, eu espero uma competição extremamente equilibrada. Muitas estrangeiras de bom nível, jogadoras vindo aí agora de um campeonato mundial, meninas ocupando espaço em grandes times. Esse equilíbrio vai valorizar uma Superliga que vai ter gente nova, não só dentro da quadra, como nas transmissões também. Equilíbrio sim, a novidade é o aumento no número de equipes consideradas favoritas ao título. Minas e SESI Bauru, campeões regionais, despontam também agora como favoritos. Fizemos uma final inédita, acho que esse título foi muito merecido, e contra a Osasca é uma equipe tradicional, então acho que nossa equipe está no caminho. Sei que a gente vai trabalhar bastante, a gente vai lutar até o fim para tentar representar bem o Minas nessa temporada. Mas bom não descartar equipes tradicionais, como o Praia, campeão no ano passado, e outras acostumadas a decisões, como Osasco, Rio de Janeiro e Barueri. Você sabe, a partir de dezembro, Superliga de Vôlei é na TV Gazeta. Muito legal, mais um grande evento que a Gazeta mostra para você. Em 2000, nós mostramos a Superliga masculina de vôlei, feminina e masculina. E agora, praticamente 18 anos depois, voltamos a transmitir, já mostramos o basquete nesse ano, também com exclusividade na TV aberta, e agora é a chance de você acompanhar o vôlei nacional, o melhor do vôlei nacional. O Adriano Dolfo já fez o lembrete e eu ratifico aqui o convite. Então, a partir de dezembro, sábados e domingos, tem jogos ao vivo para você, da Superliga masculina e feminina de vôlei. Vem com a gente. É, vocês viram que bancada ali atrás do Celso, né? Ele já está no ambiente, vai ser emocionante isso daí. Olha que bonito, olha que bonito o mestre lá no meio do campo do vôlei, ó. Ó, logo.